Olá, amassi da música brasileira. Hoje vamos falar da live do Alceu Valença, que aconteceu muita, muita coisa nessa live, não é? Vamos ver como foi a live do grande Alceu Valença aqui pra vocês hoje, depois daquela nossa vinheta maravilhosa, tradicional e que nunca pode faltar nos nossos vídeos. Depois da vinheta, a live do Alceu Valença vem com a gente. Primeiro eu peço pra vocês, como já é de habitual, que deixe o like pra gente saber se vocês estão gostando realmente desse conteúdo de trazer aqui uma review das lives, não é? Então, se você realmente quer as lives aqui ainda no canal, deixe aqui o indicativo, o like. Tem vídeos que tem muitas visualizações e tem poucos likes, eu não entendi isso, né? Eu não consigo entender se vocês estão gostando ou não estão gostando. Então, deixe o like ou deixe o dislike aqui, mas pelo menos nos dê o indicativo. Também, se vocês comentarem, ajuda a gente pra caramba. E se não é inscrito, se inscreva aqui no canal, ativa o sininho pra receber as notificações. A gente fala bastante da música brasileira, tá bom? Então, fica aqui pra vocês. Também lembrando que o primeiro link na descrição é o link que vai levar você pra nossa rádio, a Radicalha. A Radicalha está lá tocando 24 horas por dia de música brasileira. Então, quem gosta de música brasileira, por favor, vá lá e ouça a nossa rádio. A Rádio Radicalha pra vocês aí. Bom, e agora falando sobre a live do Alceu Valença, né? Foi o primeiro que a live já começou com ele falando ali sobre os males, essa doença e tudo, né? E parece que ele tinha já começado a falar quando a live já tinha iniciado. Inclusive, teve vários desencontros aqui. O primeiro desencontro muito grande foi a de sincronização, né? A sincronização da voz do Alceu Valença não estava coadunando com o vídeo, ou seja, não estava sincronizado ali vídeo e áudio. Então, o áudio vinha um pouquinho depois que ele fazia ali a sua fala. Isso já tinha acontecido, na verdade, na live lá do Roberto Carlos, na minha TV, pelo menos. E aí eu achei aquilo estranho, mas eu saí da live e entrei de novo e percebi que o problema era com o meu aparelho. Fiz isso mais uma vez agora aqui na live do Alceu Valença e descobri que não, que o problema era lá mesmo e que ele estava realmente com o áudio desincronizado. E não só isso, além desse problema inicial, também veio com um volume muito baixo. Eu tive que subir bem o volume da minha TV para conseguir ouvir as canções, ouvir a voz do Alceu. Então, uma série de problemas técnicos aqui pairaram sobre a live do Alceu Valença. Mas, quando começou a tocar ali, a gente tentando abstrair desses problemas iniciais aí, a gente encontrou uma apresentação extremamente engraçada, aconchegante, e o Alceu Valença ali contando diversas histórias de uma música para outra, até contando a origem de algumas músicas, falando de suas viagens. Ele vai falar aqui de São Bento, Olinda, São Paulo, Paris, alguns lugares que ele foi, aí alguns distantes, outros não tão distantes assim. E até porque distância é uma coisa relativa, depende de onde você está. E aí, falando em distância, ele começou com o Pau de Arara, que é aquilo que levava, o grande instrumento do êxodo do nordestino. Ele começou com o grande sucesso de Luiz Gonzaga, Pau de Arara. Inclusive, Luiz Gonzaga foi muito revisitado aqui, não só nas suas canções, mas na imitação do Alceu Valença, que ele fazia a imitação, ele fechava o olhinho assim, e fazia a imitação da voz do Luiz Gonzaga. E ficava emocionante. Menino, o que você vai dizer agora? Aquela voz meio assim. E aí ele falava, e foi muito engraçado, porque ele falou, Alceu, eu estou vendo aqui a sua live, na internet. Aí o Alceu respondia, mas você está vendo de onde, Luiz? Eu estou na lua. E aí ele falava que o Luiz Gonzaga estava na lua, e essa imitação ficou sensacional. Ele falou que não imita muita gente, mas imita o Luiz Gonzaga, mas no final da apresentação aqui, você vai ver que ele imita, assim, algumas pessoas. Então, a pedido do Luiz Gonzaga, Luiz Gonzaga fez o pedido ao vivo ali, na live, Luiz Gonzaga pediu para que o Alceu Valença tocasse o shot das meninas. E o Alceu Valença, então, tocou ali o shot das meninas, a pedido aí do grande mestre Luiz Gonzaga, que eternizou essa música, não é? Essa imitação toda ficou aí infectada depois, por causa que ele recebeu a notícia de que estava ali com um problema técnico. O pessoal avisou a ele que, olha, deu um probleminha aí, mas avisa o pessoal que já estamos resolvendo. Mas o Alceu não entendeu muito bem. Falou, mas como assim? Aquele começo, perdeu? O que a gente vai fazer? Eu faço de novo, não tem problema. E tal, aí a pessoa falou, não, 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 não precisa disso, Alceu, não precisa disso, só está resolvendo esse problema tal. Mas não, o tempo para mim é outro, não tem essa coisa de tempo, vocês estão preocupados com o tempo? O tempo, ele falou, o tempo para mim é presente, passado e futuro, tudo ao mesmo tempo. E ali ele ficou meio sem entender, achou que o pessoal não tinha visto a primeira parte, a parte sensacional dele conversando com o Luiz Gonzaga, afinal deve ter sido frustrante, né? Porque um número tão especial assim, ele saber que não chegou da maneira devida para o público, ele ficou ali preocupado, queria fazer de novo. Deu um pequeno atrito ali, mas logo, logo, ele continuou tocando ali, meio que esqueceu dessa baguncinha do início, dessa tretinha do início. Então, aí ele continuou com o Cavalo de Pau, né? Ele contou a história do Cavalo de Pau, que ele gostava de Cavalo de Pau, aquela coisa da Bahia, aquela coisa da criança, aquela coisa da Bahia, ó, aquela coisa do Nordeste, que eu sou baiano também, também brincava de Cavalo de Pau na Bahia. Mas no Nordeste, em geral, ele falou que gostava muito do Cavalo de Pau, e cantou Cavalo de Pau. Tanto que eu fiquei na hora anotando, fazendo aqui minhas anotações para fazer o vídeo, né? Algumas coisinhas aqui. E na hora que eu olhei para a TV, já tinha voltado, já tinha resolvido o problema de sincronização, eu nem vi qual foi o momento em que o problema de sincronização deixou de acontecer ali na live, mas foi por aí na música Cavalo de Pau. Então aí, a partir daí, o problema todo se resolveu, esse problema de sincronização ainda, o áudio estava muito baixo, até o fim da live foi o mesmo áudio, ainda muito baixo, então eu tive que aumentar bem o volume da TV. Mas, enfim, já estava sincronizado, já dava para ver uma live super legal. Inclusive, as câmeras estavam muito legais também, a casa estava bem arrumadinha, linda a casa do Alceu. Então, de resto, foi super tranquilo. E aqui ele cantou a música Olinda, falando que agora de São Bento, eu vou para Olinda mostrar para vocês esses lugares aqui. Ele falou que ele estava matando o nosso tempo, que ele falou que estava muito difícil matar o tempo nessa época de quarentena, que ele falou que tem uma vez que ele ficou subindo e descendo os caras, subindo e descendo os caras, só para matar o tempo. Olha só o que aconteceu ali. Depois ele tocou, aproveitando Olinda, e aproveitando que ele falou o mosteiro, a voz do mosteiro, e aí ele cantou ali o sino de ouro, a canção Sino de Ouro, e ele sempre terminava pedindo palmas, palmas, palmas e tal, aquela coisa. Não sei ali se o áudio não captava, mas eu não ouvia palmas da equipe, mas ele deve ter tido ali com esse pedido de aplausos, algumas pessoas devem ter ali aplaudido na equipe ali, pelo menos. Aí depois ele fez duas canções a capela, a primeira foi o repente, foi a embolada, a embolada do tempo, que ele praticamente só declamou ali, e depois foi a canção Dia de Cão, que aí ele começa a falar, dia Olinda, agora eu vou para São Paulo, ele falou que Dia de Cão ele fez em São Paulo, inclusive ele cita São Paulo na letra ali, e aí ele fez essas duas a capela. Aí começou a falar ali um pouquinho, tem um pouquinho ali do Alceu Valença Político, que falou sobre as contradições da meritocracia, falou que o filho dele estudou em ótima escola, e que iria entrar no mercado de trabalho muito mais preparado do que uma pessoa que não entrasse. Ele falou, a meritocracia a partir dali, como é que funciona? Começou a falar um pouquinho sobre essas questões aí, que são contraditórias realmente, quando se fala aí nesse papo da meritocracia. E ele entrava nos assuntos e não se sabia porquê, não é? Não sabia porquê, mas aí ele seguiu ali em São Paulo ainda, com a canção Estação da Luz, para quem mora em São Paulo conhece muito bem a Estação da Luz, um metrô lindíssimo e bem histórico de São Paulo. Aí ele começou a falar, puxar sardinha para o bloco do Maluco Beleza, inclusive o bloco do Maluco Beleza, que só tinha lá no Nordeste, e agora veio aqui para São Paulo também. Me embolei um pouquinho falando, mas veio aqui para São Paulo, inclusive esse ano eu fui lá, fui lá dar uma olhada, e tudo foi muito lotado, fui embora logo, não curti tanto por conta disso, mas foi muito legal ele ter citado, esse bloco tem dado tanto sucesso aí. Depois ele falou sobre a economia criativa, não é? Eu não sei se foi nesse momento que ele falou sobre a economia criativa, eu acho que foi mais para frente, mas teve algum momento aqui, que ele fala sobre a economia criativa, que é o caso dos carnavais, quando se investe em carnaval, ele fala que olha o quanto o São Paulo se deu bem investindo em carnaval, porque o retorno é muito grande, falou que São João não teria São João esse ano no Nordeste, que isso iria acarretar um prejuízo de um bilhão, ele falou em números, então ele falou como essas festas também são importantes para a economia, embora muita gente não veja isso. E aí ele tocou Como Dois Animais, uma música também muito famosa ali, e depois Ladeiras, e aí ele tomou um pouquinho de água ali, ele sempre ficava pedindo água e derrubou a água até nesse momento, ele foi devolver a água ali, deu uma derrubada, se molhou, molhou um pouquinho no violão, mas ficou tudo bem. Aí ele deu uma andada por ciranda, ele falou que agora vamos sair aqui, onde a gente estava em São Paulo, e vamos para Itamaracá, falar da Lia de Itamaracá, ele cantou a ciranda da Lia de Itamaracá, depois ele emendou algumas cirandas deles, que foi a ciranda da Rosa Vermelha, e a ciranda da Traição. Essas foram as cirandas que seguiram aí o Alceu Valença. E aí ele pediu para cantar de casa lá alguns momentos, essa coisa que eu ainda acho esquisita, de você falar, olha, vocês cantam aí desse lado, eu vou cantando aqui, mas enfim, ele fez isso também, parece que vai ser uma constante, ninguém vai deixar de fazer isso, não adianta, não vai ter jeito mesmo. Aí ele falou da diferença do show, falou que algumas canções ele declama ali, não canta ela de fato, porque são músicas que ficam melhor apresentadas com bandas, ele falou que são músicas pesadas, até deu exemplo ali, eu acho que foi do Mick Jagger, se eu não me engano, deu exemplo do Mick Jagger, que se fosse em banda, ele falou que é outra coisa, não tem a mesma energia, não tem a mesma conotação, se não for ali uma música com banda. Então ele falou que, por isso que algumas músicas ele estava fazendo mais declamando, e as outras ele estava cantando de fato. E aí por isso ele declamou desprezo, que é uma das suas poemas mais pesadas, ele falando do desprezo que ele tem pelas pessoas de poder, e que não pensam muito na natureza, ele falou que ele é até um profeta, porque agora a natureza está meio que se regenerando, se curando um pouco do ser humano, enquanto o ser humano está guardado dentro de casa. Olha que coisa maluca. E aí ele seguiu com Iris, e dedicou a uma aniversariante, que não sabemos quem é, mas imaginamos que tem o nome Iris também, de certa forma. Então ele cantou ali Iris, e depois cantou Solidão. Aí ele partiu para um sambinha, o samba do tempo, sambinha, falei sambinha, a de Barroso ia ficar bravo comigo. Ele voltou aqui a contar uma história, que ele falou que o tio dele, foi o primeiro grande parceiro dele, que tocava muito bem enquanto ele escrevia, e que o pai dele teve um pouquinho ali de resistência, resistência quando ele quis ser artista, quando percebeu que o filho iria ser um artista, o pai dele não queria de jeito nenhum, ele falou, esconde do menino vitrola, esconde do menino rádio, não deixa o menino ver essas coisas. E o Alceu assim mesmo, falou que era uma paixão que ele tinha, e ele fez uma série de imitações, cara, hilárias. Olha, é uma pena que até o momento da gravação desse vídeo, o Sesc parece que retirou a live de lá, do canal do YouTube deles, espero que eles voltem com a live, para vocês verem alguns momentos incríveis, tanto a imitação do Luiz Gonzaga, lá do início, como a imitação aqui da Núbia Lafayette, gente, incrível a imitação dele da Núbia Lafayette, da Dalva de Oliveira, eu fiquei assim, do Calbi Peixoto e do Silvio Caldas, entre outros lá, ele imitou essas pessoas, e cara, cada imitação era uma mais hilária que a outra, então assim, não sei porquê, não sei o que aconteceu, não sei se estão resolvendo os problemas técnicos, subindo o som, arrumando a sincronização daquela primeira parte, para depois soltar de novo, se soltou já, vocês me avisem aí nos comentários, mas até uma gravação desse vídeo, não tinha mais a live do Alceu Valença, já não estava lá, quem viu, viu, quem não viu, não viu, estava meio que assim, mas se voltou lá, vá ver essa parte de imitações dele, que é sensacional, e aí ele falou que a mãe dele, que tomou iniciativa, para que ele fosse, comprar um instrumento, primeiro chamou ele, falou, ah, vamos lá ir no mercado, comprar umas coisas na feira e tal, aí ele falou, mas mãe, vamos, vamos e tal, aí ele foi, aí de surpresa, levou ele na nota de instrumento, falou, escolhe o instrumento, ele ficou tentado escolher o violão, mas ele falou, meu pai vai encrencar com o violão, aí ele pediu um cavaquinho, ah, vem dar aquele cavaquinho ali, e a mãe dele que falou, não filho, você vai pegar o violão, então, ele conseguiu o violão ali, falou que a mãe dele deu esse apoio danado, e o pai dele não queria, de jeito nenhum, a carreira de artista para ele, e aí ele cantou, Coração Bobo, que ele falou que era uma homenagem para Jackson do Pandeiro, uma canção que ele fez em homenagem a Jackson do Pandeiro, uma emboladinha ali, que ficou muito famosa, inclusive mais famosa na versão que ele canta com o Zé Ramalho, que foi sensacional aquela versão, que tem aquele verso incrível que o Zé Ramalho canta, é Zé Ramalho cantando o Costa e Valência, quando eu falo o outro, eu percebi no meio da canção, é muito legal essa música aí também, e aí, olha aqui, eu fiz a anotação aqui, na verdade ele falou de economia criativa, lá do carnaval, da festa junina, depois da canção Coração Bobo, então, eu falei mais lá na frente, mas foi nesse momento em que o Alceu Valença citou sobre isso, é que eu achei interessante falar naquele momento lá, aí depois ele tocou Pelas Ruas Que Andei, parceria com o Vicente Barreto, e é lógico, Pelas Ruas Que Andei, não vai conseguir andar mais, e depois Tesoura do Desejo, que ele contou a história que era para uma namorada que ele teve, que sumiu do nada, sem briga, sem nada, terminou o namoro e sumiu, aí ela foi acho que para os Estados Unidos, Nova Iorque, uma coisa assim, quando eles se encontraram de novo, ele deu o maior conselho para você, que acabou de terminar, se sua namorada, falou para os rapazes, se sua namorada cortou o cabelo, não tem volta mais, então ela tinha cortado o cabelo, e você sabe que quando se corta o cabelo, alguma coisa virou, alguma chave virou ali, que não tem mais volta, e aí por isso ele cantou Tesoura do Desejo, inclusive ele cantou duas vezes, porque na metade do Tesouro do Desejo, ele engasgou aqui, deu umas tossidas, tomou água, riu, falou caramba, me engasguei aqui no meio da música, falou vamos voltar do início, vamos voltar, aí tocou Tesoura do Desejo do início, aí que entra o Paulo Rafael, que entrou ali o músico para ajudar, extremamente distante os dois, o Alceu estava do lado do sofá, e o Rafael, o Paulo Rafael estava do outro lado, começou tocando uma viola, tocava muito bem, tocava de maneira espetacular, e aí eles tocaram na primeira manhã, a canção aqui, e depois o P da Paixão, sensacional, e ele avisou assim, olha, é impressionante, a gente tocando aqui, sem ensaiar, e saindo tudo bonitinho, e realmente estava bem entrosado, para quem tinha, e segundo eles, não ensaiado, então aqui foi sensacional, essa parte também, aí o menino pegou a guitarra, o Paulo Rafael, e tocou, eu vou fazer você voar, e aqui foi uma sequência de hits, aqui ele deixou para o final, os grandes hits, aí dele, eu vou fazer você voar, que o Paulo Rafael tocou a guitarra, Taxi Lunar, La Belle de Ju, Girassol, e Anunciação, aí ele agradeceu a todos ali, a todos os presentes, todos que tinham ajudado naquela live, foi falando o nome de um por um, teve um momento ali, que era a mulher dele, que estava falando com ele, que falou, olha, naquela hora, naquele começo lá, falaram que você brigou, e qualquer coisa assim, avisa para eles, que não é nada disso, aí o Alceu falou, não é nada disso gente, que bobagem, não tem nada a ver, foi aqui só um momento, mas ele queria sim, voltar para o início lá, embora avisou, que não precisava, que o pessoal ouviu, só estava com um probleminha técnico lá, agradeceu a todo mundo, e falou um pouco dessa onda do business, o pessoal, o músico já sai sabendo, que vão pedir para ele voltar, músico é meio mentiroso, ele falou que ele é o único, que assume que é mentiroso, então ele começou ali, a atender alguns pedidos, ele tocou Tomara, primeiro, e depois atendeu o pedido, que ele sabia, que era morena tropicana, ficou ali atendendo o pedido do público, ao fim dessa apresentação, infelizmente, por algum motivo, eu imagino que seja por esse motivo técnico, aí do início, e o volume excessivamente baixo, da apresentação, que o Sesc talvez tenha retirado do ar, mas eles devem modificar ali, colocar tudo bonitinho no padrão, para botar de volta, pelo menos eu espero, que essa seja a medida deles, para isso, senão vamos ficar sem essa live aí, vocês vão ver eu falando aqui, vai ficar o meu registro, eu falando para vocês, como foi, vocês não vão conseguir, averiguar lá, nenhuma das canções sendo executadas, e principalmente, essas limitações sensacionais, que ele fez aqui, e você que conseguiu assistir, a live do, ao seu valença, você gostou da live, o que você acha, diga aí nos comentários, para a gente saber, o que você achou, e também, se inscreva no canal, dê o like, toda aquela coisa, que eu sempre falo aqui, que eu estou cansado de falar, e para quem não sabe, a gente também tem um grupo no Facebook, Galera do Musicalha, participe lá, vocês vão gostar também, é isso aí amigos, essa semana, foi com muita live, estou cansado, acho que eu vou dar um descanso aí, talvez amanhã, eu não poste vídeo, mas depois eu volte ao normal, e talvez, essa semana, eu faça menos live, eu sei que eu vou fazer a live da Céu, na quinta-feira, e depois eu não sei mais, o que eu vou fazer, tá bom pessoal, mas, vamos continuar aqui, trazendo conteúdo para o canal, para todos vocês, temos ainda, vídeos, a semana inteira, e vão vir para vocês, só vou dar um descansinho, por um tempinho aí, tá bom, obrigado a todos vocês, e até a próxima.